Bom, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou o pessoal recentemente que vai lançar três novas concessões de ferrovias até 2020. Bom, o primeiro trecho que deve ser concedido deverá ligar o Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste, aqui no interior de São Paulo, inclusive na nossa região. E a notícia dessa concessão traz uma certa esperança de que o trabalho seja enfim finalizado. Neste local coberto de mato deveria estar funcionando um pátio de manobras. Trens carregados com a produção agrícola vinda do centro-oeste do país seriam interligados à rede paulista de ferrovias. Um transporte muito mais barato do que o realizado por caminhões. Ao mesmo tempo, essa movimentação toda estaria trazendo oportunidades de negócios e progressos para as pequenas cidades da região. Mas, por enquanto, o que se vê é abandono. A obra segue lenta e os operários que prestam serviços para a Valec, empresa pública federal responsável pela obra, estão a muitos quilômetros daqui, ainda na divisa de São Paulo com Minas Gerais. A construção da ferrovia no trecho de Anápolis, Goiás, a Estrela do Oeste, em São Paulo, se arrasta desde 2011. Mas, com o anúncio de novas concessões à iniciativa privada, a obra, enfim, pode ser finalizada. O anúncio foi feito por um vídeo divulgado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, de Freitas, no Twitter. Ele afirmou que pretende conceder a construção da ferrovia à iniciativa privada até 2020. O primeiro trecho, que vai para as mãos de uma empresa particular, é exatamente esse, que liga o Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste. Para o trecho, o investimento previsto é de 5,6 bilhões de reais. Vamos ter uma grande espinha dorsal ferroviária. Isso vai ser transformador para o país. A notícia foi recebida com otimismo pelas autoridades da pequena cidade paulista, de apenas 8 mil habitantes, segundo o IBGE. A cidade vai ficar com os impostos que vão gerar em cima desses fretes que vão ser executados pela empresa que vai transportar e vai dar uma melhor qualidade de vida aos munícipes da cidade de Estrela do Oeste, além dos empregos. Para os comerciantes da cidade, a obra é esperança de aquecimento da economia, mesmo antes da conclusão do pátio de manobras. Para Luiz Eduardo, o começo dos trabalhos lhe renderam muito crescimento. E agora, com mais esse progresso, a expectativa é de que Estrela do Oeste alcance voos ainda mais altos. A gente acredita muito e esperamos que finalize o mais rápido possível. Que traga desenvolvimento para a cidade, para o comércio, dando opção de emprego à população e que o jovem hoje não saia daqui em busca de emprego.